Buenas meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe o dia de todos vocês, eu quero deixar uma mensagem a todos. Eu estudei na escola São Francisco de Assis, lá no interior da Boleno, uma escolinha rural. Era eu e os meus colegas, tudo da volta da Boleno, o pessoal dali, gurizada dali. Mas teve um ou dois que eram da cidade, que os pais foram trabalhar nas instâncias vizinhas e eles já tinham estudado na cidade e vieram estudar na escolinha. Bueno, nós carregávamos um caderno, um lápis e uma borracha e tava louco de bom. Aí vimos essa gurizada nova chegar, com mochila e mais estojo e canetinha e não sei o que, e lápis. E eu vi uma tal de lapiseira. A tal de lapiseira me encantou aquele troço, Nete. Tu colocava o grafite ali dentro, apertava em cima e ia saindo aos pouquinhos embaixo. Tu ia escrevendo, não precisava fazer ponto. E eu achava bonita aquela tal de lapiseira. Aí passou uma semana, eu cheguei e pedi pra mãe. Porque a mãe ia pra cidade, ia pra Bajé, eu pedi. Ô mãe, só não pra comprar uma lapiseira pra mim? A mãe perguntou o que é isso. E eu expliquei pra mãe, eu digo, não mãe, é assim ó. A senhora coloca o grafite ali dentro, que eu já sabia o que que era. E a senhora vai apertando e vai saindo e não precisa fazer ponto. A mãe deu uma parada, uma pensada e disse, tá, mas esse já vem junto isso? A mãe perguntou. E eu digo, não, vai ser parado, mas tem que comprar um e depois comprar o outro. A mãe disse pra mim, qual é a diferença do teu lápis, João? E eu disse pra mãe, ó mãe, e porque eu acho bonito? A diferença que eu acho é que é bonita, né mãe? Eu disse, bonita. A mãe falou assim, a diferença é bonita, mas a utilidade é a mesma, né? Eu disse, a utilidade é a mesma. E a duração? Qual das duas vai durar mais? Eu disse, o lápis, né mãe? A mãe disse, João, tu vai conseguir ter dinheiro pra comprar esse grafite? Pra manter essa tal de lapiseira? Que uma hora que tu precisar não vai te faltar? Ou tu vai ter lugar pra comprar? Não é melhor tu ficar com teu lápis? Porque o teu lápis só faz uma pontinha e dura um monte de tempo. E é fácil de tu lidar. A mãe sentou e disse pra mim, João, quando a gente não pode ter uma coisa, a gente espera poder ter. Porque essa lapiseira vai passar, vai vir outra, vai vir outra e vai vir outra. E lá na frente tu poderá te preparar pra ter uma bem melhor que essa aí, se tu quiser. Ou outra coisa é melhor ainda, porque isso é passageiro. A gente tem que valorizar as coisinhas que a gente tem. Não importa que seja simples, não importa que seja pequeno, não importa que seja velhinho, ou seja o que for. Importa que é teu e tu consegue manter. Minha Sagrada Mãe que tá no céu. Todas essas lições passadas por elas pra mim, hoje eu passo pra vocês. Eu não vivo de enfeites, eu não vivo de ilusão, eu não vivo uma vida a qual não é a vida igual a que eu vivo. A minha vida é simples e assim é meu orgulho. Porque minha mãe me ensinou isso. Não viver ilusionariamente imaginando coisas. E viver a vida que Deus nos deu. Tem muita gente que tem uma vida tão abençoada, tão simples, mas tão abençoada. E imaginem querer ter uma grande vida. E luta por esta grande vida. E às vezes morre lutando por esta grande vida e não aproveitou a grandiosa vida que Deus lhe deu. Meus amigos, vamos olhar para o que nós temos e não para o que os outros têm. Não nos adianta grandiosidade se nós devemos ser grande aceitando as coisas pequenas que nós temos. Esta é a maior lição da nossa vida. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.